Olá minha amiga, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Rose, criadora do projeto 910, o novo jeito de se alimentar. E hoje eu quero falar tudo pra você sobre a dieta do ovo, o passo a passo que você tem que fazer pra obter resultado, né? Tem pessoas que conseguiram eliminar até 6 quilos em 7 dias. Então eu vou passar tudo pra você aqui, que é uma dieta fácil, acessível de você fazer, porque praticamente só vai ovo. E também ela tem uma variedade de sabores que não faz você enjoar da dieta tão fácil, então é perfeita. Se você quiser saber como vai ser o meu passo a passo, ou se você quiser que eu faça um diário dessa dieta aqui no canal, comenta aí embaixo no vídeo dizendo, Rose, eu quero a série do diário dessa dieta, como você fez e se você teve resultados, né? E o peso que eu iniciei e o peso que eu finalizei. Então comenta aí embaixo que eu vou fazer esse vídeo bem caprichado pra você e te motivar também. E a gente pode até fazer um grupo pra gente se ajudar, né? Então vamos pro vídeo! O primeiro passo que você vai fazer é substituir sua água por água saborizada de limão com gengibre. Essa misturinha vai ser perfeita pra te ajudar no emagrecimento, acelerar o emagrecimento. Você vai precisar de 1 litro de água, 1 limão e gengibre pra fazer essa receita. Aí você tem que tomar de 2 a 3 litros dessa água por dia, né? Se você tiver hipertensão, não coloque o gengibre. Ele vai fazer o metabolismo, né? Acelerar o metabolismo. Mas se você não poder, não tem problema. O limão vai ser perfeito porque ele vai limpar o teu organismo, vai desintoxicar, né? Então não pode faltar o limão. Lembre-se de tomar o primeiro copo em gengibre. O enjum é fundamental. No café da manhã, você vai consumir um café sem açúcar, né? Com canela. E uma fruta de sua preferência. Eu vou usar meio mamão. E uma colher de sopa daquela farinha para emagrecer que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário aí fixado como você vai fazer essa farinha que vai ajudar no teu emagrecimento também. Vou colocar 2 ovos, né? Vou consumir 2 ovos. E nesse meu café, eu vou adicionar 1 colher de chá de canela. Nesse café não tem açúcar. Não pode consumir açúcar nesse período, ok? E a canela também vai acelerar o teu metabolismo. E vai dar uma saciedade, né? E controlar os picos de glicose no teu organismo. Então 2 ovos cozidos, meia fruta e café sem açúcar com canela. Anotou tudo? Ok, então vamos para o almoço e o jantar. No almoço e no jantar, você vai consumir legumes e verduras, hortaliças, né? E eu vou colocar uma proteína. Você pode substituir, você pode comer o ovo, a carne, o frango. Vai ficar a seu critério, mas tem que ser nessa ordem. Uma proteína, legumes e verduras à vontade. Então não tem nada dessa de passar fome, né? Nem necessidade. Porque vai dar uma saciedade bem legal. No jantar, pode também substituir por uma das sopas que eu já ensinei aqui no canal. Como você vai fazer essas sopas detox. Mas eu vou deixando um link na descrição do vídeo aí e no comentário fixado. Mas caso não, você substitui, repete essa mesma opção aqui. No almoço e no jantar. Lembre-se que não pode passar de 6 ovos por dia. É o máximo, ok? Eu vou mostrar para você como foi que eu preparei esses legumes. Eu cozinhei ele numa panela assim, que se chama avapor, né? Cuscuzeiro aqui no Nordeste. Eu coloquei uma cenoura, uma beterraba, um chuchu e uma abobrinha. Esses são ingredientes low carb, né? Então tem poucos carboidratos. E aí, depois que cozinhou, eu vou temperar. Eu gosto de deixar a beterraba separadinha porque ela mancha muito. Isso é uma questão de estética mesmo, né? Aí, eu vou temperar esses legumes com uma colher de sopa de orégano. Uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, né? E sal a gosto. Você pode colocar também pimenta do reino, manjericão, outras ervas aí que dá a sua preferência. Que você tem que usar e abusar dessas ervas porque tem vários benefícios para a tua vida, né? E também nessa questão do emagrecimento é fundamental. Porque o alimento fica com sabor. Lembre-se também que há outros legumes que você pode substituir, né? Você pode estar usando o brócolis, a couve-flor. Você, nas folhas, você pode mudar para rúcula, couve também, né? Enfim, tem várias, uma variedade. Isso aqui é só uma ideia para você seguir aí e mostrar para você que é fácil e acessível. E aqui já está pronto, tá vendo? Eu montei. Enfim, é fácil e acessível e você pode fazer aí. Eu tenho certeza que vai dar certo. E não esqueça de incluir chá nessa dieta. Eu vou... Tome pelo menos um litro de chá. Eu fiz esse chá aqui de hibisco, né? Cravo e canela que é uma bomba para acelerar o nosso metabolismo. Então eu vou mostrar para você o passo a passo rapidinho. Eu coloquei um pau de canela, um punhado de cravo da Índia, né? E hibisco. Você já conhece, já deve saber. Aqui no canal eu já deixei um vídeo falando sobre os três principais chás para quem está querendo emagrecer. É muito bom você diversificar. Agora, lembrando que há chás que quem tem problema de hipertensão não pode tomar, certo? Tenha essa atenção de observar se o chá pode ser tomado ou não para você que tem algum problema ou alguma patologia. Depois eu já coloquei tudo na água quente, tampei e já está pronto para você consumir aí. E aí você vai tomar dois a três litros de água, né? Daquela água saborizada. E esse chá aqui, ou pode ser também um chá verde, de carqueja, enfim. Fica a seu critério diversificar, certo? Como você viu, a dieta é muito fácil de fazer, barata e acessível, né? Mas, tem um porém. Nada disso é milagre. Se você quiser mudar o seu hábito realmente, emagrecer e não engordar novamente, você tem que levar esse hábito, essa mudança para o resto da sua vida. De incluir legumes, verduras, cuidar da sua alimentação com um maior cuidado. Outra coisa fundamental é você praticar atividades físicas, porque isso vai fazer o seu organismo funcionar de uma forma melhor. Sem falar que o exercício, ele é fundamental. Traz energia, disposição para você trabalhar, fazer as atividades da casa. Pelo menos, né? Três vezes por semana. Se você não conseguir praticar todos os dias, mais vale a pena você ter esse cuidado com a sua saúde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. não esqueça de compartilhar com todas as pessoas, né? Porque eu acredito que a gente pode mudar muitas vidas, né? Através da alimentação.